Bem, vamos então ao tema que vocês escolheram para hoje em nosso programa. Pense diferente. Bem, muitas pessoas não avançam em seu relacionamento com a espiritualidade, deixando de colher as incontáveis possibilidades existentes neste campo por descurarem da necessidade de expandir a consciência e ampliar a maneira de pensar. O pensamento compõe um horizonte quase ilimitado para o progresso espiritual do ser humano. Demonstraremos nesta reflexão que pensar diferente no contexto de nossos estudos significa pensar de forma inteligente, ou seja, abstrair os condicionalismos, os preconceitos, as reduções do senso comum, os clichês desgastados e os conceitos impostos. Vamos pensar diferente. Para isso, precisamos de transformação. A transformação do pensamento resulta, inicialmente, da ação vigorosa da força de vontade direcionada ao aperfeiçoamento intelectual, ético e moral do ser humano. Requer o uso adequado do livre-arbítrio e uma experiência de vida pautada no estudo e na observação dos fatos e fenômenos que se desenrolam na história. E precisamos ter imaginação. A imaginação é, sem dúvida, um recurso formidável para a expansão das possibilidades no campo do pensamento. Sem imaginação, o ser humano bloqueia a criatividade e a espontaneidade, de modo que sua experiência de vida se torne estéreo e seus pensamentos reproduzem, no mais das vezes, as manifestações irrefletidas que ele absorve do senso comum. Para isso, precisamos recorrer à história. Na história da filosofia, muitos conhecimentos válidos e úteis foram transmitidos por meio de imagens, contos e fábulas, onde se pode entrever a força da imaginação como elemento de transformação e de formação humanística. O reconhecimento necessário há que se ressaltar que, por mais valiosas e fecundas que sejam a imaginação, a concepção, a criatividade e a inventividade, estas faculdades só promovem um pensamento diferente e proveitoso quando são orientadas pelo raciocínio e bom senso. Sem eles, aquelas se convertem em fantasia, devaneio, ambos inimigos da virtude e da saúde psíquica. O pensar diferente apenas por querer ser diferente, e não por buscar ser inteligente e útil a si e à coletividade, constitui vã inspiração que muito facilmente desemboca num sentimentalismo tão negativo quanto perturbador. Evitemos o inadequado impulso à originalidade vaidosa e interesseira, e busquemos a inovação do pensamento com o objetivo precípio de auxiliar. Assim, já estaremos pensando de forma diferente e eficiente. E o germe da vaidade, se levarmos em conta, e devemos fazê-lo, nossa condição de seres imperfeitos e de eternos aprendizes, concluiremos que todas as possibilidades e formas de pensamento, sintetizadas na faculdade da imaginação, devem se submeter ao império da razão, como nos ensina o racionalismo cristão. Ao raciocinar com calma e serenidade, equilíbrio e atenção, eliminamos da mente os pensamentos inadequados que nos fazem perder tempo e malgastar nossas energias vitais, ao mesmo tempo que reconhecemos com maior acuidade aquelas ideias que, em princípio, se nos apresentam inofensivas, mas que, carregando em si o germe da vaidade, podem nos trazer, hoje ou amanhã, prejuízos emocionais e espirituais, se não forem extirpadas. Conclusão. Não há, amigos, pensamento destituído de eficácia. Todos os pensamentos irradiam efeitos concretos, importando sempre em inovação da realidade existente. Quando sugerimos pense diferente, isso é o que queremos dizer. Pense de forma inteligente e ampliadora, aderindo, antes de tudo, aos princípios reguladores de uma vida sã, como a ética, o respeito, a tolerância, a solidariedade e a sinceridade. Assim, pois, como nos ensina o racionalismo cristão, a partir do instante que nós emitimos um pensamento, ele não nos pertence mais, mas somos responsáveis por ele. Portanto, tudo o que pensamos cria imagens, tem formas de pensamento, vibra, porque o pensamento é vibração do espírito e, por conseguinte, pensar diferente é pensar o bem, é pensar com amor ao próximo, é pensar positivo para que tudo dê certo. E é o que desejamos a todos. Muito obrigado. Obrigado.